Fala galera, beleza? Pedagrama voltando a trazer vídeo pra vocês e no vídeo de hoje passando aqui pra avisar que vai ser mais uma gameplay de Freestyle Football R, posso estar jogando sozinho com meu time, contra outro time, contra a lobby, se achar que a partida foi interessante pra mostrar pra vocês, eu vou estar compartilhando aí pra vocês, tá certo? É só ler o título desse vídeo, já terminei e vocês vão entender do que se trata, beleza? Fica com o vídeo aí, espero que vocês gostem, deixa um comentário, um like, pra ajudar no engajamento, pra trazer mais pessoas pra esse jogo aqui, valeu? Isso que eu falo, quando você fica muito confortável no placar também acontece umas... Acontece, é, é. A gente pode fazer o seguinte, Opalis, quando eles forem fazer então algum tipo de escanteio nosso, pode ir pra área que eu fico até ali na boca da área pra não evitar qualquer chute de fora então, pra você tirar de alto, pode ser? Ou eu vou pra grande área e você... No escanteio deles? Isso, no escanteio, não, no escanteio que eles têm que cobrar. Ah, tá, boa, saiu bem, correu, isso aí, ó, lembrou. Opa, venta, eu já tô do outro lado de qualquer coisa. Ai, perdão. É, correu, só demais, é, valeu. Tá, subi então, acompanha isso aí, venta seu. Tá certinho? Boa, boa, pode. Excelente, pode. É isso. Vou calmar, calma o jogo, qualquer coisa. Isso. Perfeito, perfeito. Se mexe aí, seis dois, vem buscar o jogo aqui comigo. Vou rodar, esperar a bola sair nessa rodada, perfeito. Bom, caralho. Valeu ideia? Nossa, não foi? Certinho, certinho, é só manter. Ué, gênio. Baixa um. Ai, foi mal, foi mal, ter dado um passo pra trás. Vai, 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 vai. Isso. Tô lá no segundo. Qualquer coisa, ou então vem. Vou rodar. Tem que rodar pro outro lado. Ai, caralho. Olha já. Pode ir, pode ir. Pode ir. Isso. Ó o Paris. Valeu, valeu. Eu acho que ele abri também. Vai dar um toquezinho no avançado agora. Pois é, foi mal. Ai, caramba. Tá em casa, tá em casa. Aqui é meu. Boa, Alcão. Excelente, gênio. Vai em cima. Vai ser dois contra um. Que isso? Valeu, valeu. Ai, caralho. Vou pedir aqui. Tem eu, pode vir. Eu fui, hein. Abri pra... Ai, tá do bom. Boa. Boa. Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu. Não saiu o rasteiro. Não saiu o rasteiro. Vai inteiro. Vamos sem meia. Eu vou descer um pouco aí. Tá certinho. Quer dizer, subir um lá. É. Tô lá, tô lá, tô lá. Ai. Você, Lucão? Valeu, garoto. Excelente. Nada bom vem de rushing. Vou pedir aqui. Move, move. Um pouquinho ela. Ih, não era em você, não. Perdão. Nossa. O cara pegou na nuca do barco. Jogou no chão. Vai cruzar você, Lucão. Eu tiro. Tranquilo que eu sei. Boa, boa. Se der tempo, né? Se der, né? Bateu. Ai. Gênio. Ganhou espaço. Ai, você tinha desafogado. Valeu, valeu. Valeu. Tá bom, tá bom, tá bom. Dá pra ter ido pro penta, né? Tô no CMF. Os armamentos são perfeitos. Tô no CMF aqui. E, DC, que escolhe só pelo menos. Perfeito, perfeito. Arrumou, já era. Ai, não. Não, não. Vamos lá. Boa, cara. Boa, cara. Sabe muito. É isso. Gênios da bola, eu diria. Genius, genius. Isso aí. Seguinte, é... Lucão, cola o char nesse moleque, eu vou te ficar te dando reforço, que eu já percebi que os caras estão jogando sempre em cima dele. É isso aí. Tinha que dar um jeito de bloquear nessa saída dele de bola, já no dash, mano. Ele vem correndo do dash desde o começo, e alguém trocou na frente dele. Um cara só atrapalhar o dash, ele já não chega do mesmo jeito. Vamos lá. Errado se acerta. Próxima já não passa mais. Tô no meio. Tô no meio. Gê, que vai tá errando nessa. Uh, se passa, hein? Valeu, valeu. Acho que nesse caso aí não compensa também arriscar o goleiro não, viu, Lucas? Uhum. Deixa pra testar esse bagulho aí, deixa pra testar esse bagulho aí em lobby, assim, não... Deixa quieto isso aí. Ah, ele saiu bem no começo lá. Depende de onde muito que a bola... Você tem que ter a leitura, velho. Se você ver que a bola vai cair muito perto do GK ali, você puxa agora. Não sei se vale a pena ou risco, tá ligado? Espera um pouquinho. Tudo tem um risco, mano. Se você ficar com medo de arriscar em algum lugar, você nem joga. Ó, achei um aí. Boa. Deu? Deu. Foi demais. Foi mal minha. Na força. Tô voltando já. Pode trocar. Beleza, boa. Começa a pressão aqui, velho. Se os caras começam a errar aqui, você tá perdido. Boa. Estão observando a gente jogar. Vem jogar comigo, Pento. Boa. Fale-se. Vou dar a opção. Eu chegar no qualquer lugar. Caralho, o moleque jogou bem, tá? Ah, porra. Cachão, hein? Ah, foi muito fraco. Meu. Descendo, tá descendo. Ó, arruma aí, arruma aí. Não, então os três tá aqui em cima. É, o CMF que não subiu, eu sei. Espera, ah, o que eu tô falando? Espera eles abrirem o jogo pra gente arrumar. Vem. Vamos. Boa. Boa. Cuidado que ele chuta esse aí. Boa. Mais poder, mais poder. Você tá no meio. Tá bom, tá bom. Nossa, dá pra pegar. Então, o que? Aí, porra, moleque, gênio. Não é pra dar certo, ninguém diz. Só acalmar e fechar, só acalmar e fechar, não tem erro. Sim, sim, o desespero toma conta é do lado deles, não pode ser nosso, não. Esse é do lado deles. O jogo tá em cima desse CF aí, ó. Já vou dar cobertura aqui, boa. Não, lá, já nem riscou subir. Eu nem sei o que aconteceu aí, se é combinado, não. Você já deu uma travada nele. Mandei lá, mandei lá pra você. Perfeito. Nossa. Aí você acabou com eles. Nem eu sei. Não me pergunte o que aconteceu. Aí você acabou com eles. Você que Deus quis. Pois a mão falou, você merece. Obrigado, senhor. Eu nunca reclamei de jogo perfeito. Vai querer mandar, já. Vamos fechar esse aí, já. Ah, não, aí eu trolei. É. Só você fechar o passe, você fechar o passe já é metade da jogada morta, já. Excelente, excelente, excelente. Excelente. Marcaram bem. Ó, vou calmar um pouquinho. Ah, pediu ali de mão. Perfeito, acho o espaço, hein. Uh, caralho. É sua, é sua. Agora, cuidado. Boa, não te mais. Eu trolei mal. Não, tudo bem, tudo bem. É pra matar o jogo, é assim. É. Isso, perfeito. Lá em cima, apareço. Pode mandar, se der. Tô chegando. Uh, isso, caralho. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Aí aquela lá foi igual e essa não foi. É, foi pressão. Valeu, não. Depois daquela lá eu não reclamo nada. Nossa. Volta, volta. É, escolheu bem, escolheu bem se ter largado. Como que pode ter essa sorte, meu nobre guerreiro? Eu fui, hein. Valeu, valeu demais. Não, não, tá ótimo. Vou pedir aqui. Boa, pode vir no com qualquer coisa. Nossa, vem em mim. Caralho. Ai, tem que soltar. Ai, meu caralho. Obrigado, sim. Valeu, valeu, bora, bora, bora. Valeu, bora, bora. É que ele abusou também. É, foi esperto. Interesse. Relaxa que a gente volta. Vamos, testes. Bora. Perfeita bola, o que você achou? Agora é com você, você vira nos 30. Você escolhe quem você quer consagrar. É isso. Valeu, valeu, valeu. Só vai andando pra trás, Lucas. Isso. Excelente. Eu vou? Eu ia. Boa. Gênio. Eu fui, hein. Tá bom. Aí é catimbeira, aí é catimbeira. Não quero saber. Ai. Tá zoando, tá zoando. É isso mesmo. Você acha que se tivesse do lado contrário eles não iam fazer isso? É isso. Não, ia não. É isso. Dois a um, meia hora de jogo, uma hora e meia. Sim, tira a print, rapaziada. Valeu, é print. Jogo bom, jogo bom. Tem jogo mais fácil não, rapaziada. Muito bom. Valeu demais. É isso, rapaziada, dá live. Valeu. Olha o Endo, tá lá também, jogando tropa. Apostou na sala bonitinha, perfeito. É nóis, é nóis. Valeu, rapaziada. Por enquanto, tamo invicto aí. Jogão, tá? Jogão pra caralho. Valeu, foi treto. Não teve jogo fácil até hoje, não. Não, não teve nada. Não tem, não tem, mano. Os caras falaram que o nosso grupo era o mais fácil. Nada, mano. Nada. Eu sabia que o Frenzy e o Pondria ia dar um trabalho pra nós aí, velho. Tá fácil, não. Foi tudo. Esse time foi treto.